Eu nasci para te amar Também quero ser amada Alguns beijos que me destes Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Meu amor é todo seu Quero ser correspondida Mais valeu amor sincero Do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes Neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Música Menina não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O dia em que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão de rosa Eu sou seu beijador Você é um botão de rosa Eu sou seu beijador Menina não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Música Lá no mar navega o barco No barco navega o vento Nas ondas dos seus cabelo Nas ondas dos seus cabelos Navega o meu pensamento Navega o meu pensamento Menina não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina grams Menina O fogo Quando se apaga Nas cinças Fica o calor O coração quando ama, acende a chama do amor Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Se eu pudesse voar por esse mundão sem fim Eu buscava o meu amor pra viver junto de mim Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Música Um lencinho banhado de pranto Que alguém a chorar jogou fora Um rastinho na areia da estrada A indicar que o amor foi embora Duas letras gravadas no tronco De uma linda paineira em flor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São, são retalhos de amor Uma carta de amor desbotada Pelo tempo que tudo consome Um poema que traz num cantinho Iniciais pequenino Iniciais pequeninas de um nome Um jardim onde fomos amados Numa vila qualquer do interior São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, 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 são meu senhor São retalhos de amor Música Um retrato de alguém que acompanha Nossos passos na estrada da vida Uma frase de amor que ouvimos Numa triste e cruel despedida A lembrança de um beijo perdido Num imenso oceano de dor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, 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 são meu senhor São retalhos de amor Uma carta de amor desbotada Pelo tempo que tudo consome Um poema que traz num cantinho Iniciais pequeninas de um nome Um jardim onde fomos amados Numa vila qualquer do interior São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, 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 são meu senhor São retalhos de amor Música 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 Música